Olá meus corações, tudo bem? Gente, hoje eu estou aqui para responder uma tag, eu fui tagueada já tem algum tempo, eu estou com um monte de tag atrasado, eu quero estar pondo elas em dias, você que me tagueou pode esperar que vai sair, tá bom? Então vamos lá, eu quero responder essa tag, quem me tagueou foi a minha amiga linda, a Carol Martins, Carol um beijo para você, quero dizer que você que não conhece a Carol, passa lá no canal dela, o canal dela tem diversos vídeos, ela ensina, dá dicas, um canal muito bacana mesmo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então vamos lá responder essa tag de make total, você se sente poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Gente, eu quero dizer que eu me sinto mais poderosa, né? Mais poderosa com maquiagem nude, porque eu não sei me maquiar, então eu acho linda a maquiagem vibrante, eu me sinto mais confiante com a maquiagem nude. Você é viciada em maquiagem? Não, eu não sou viciada nadinha em maquiagem, viu? Com que frequência se maquia? Gente, com muita pouca frequência, quase não me maquio, melhor dizendo, porque aqui é muito quente, então você passa a maquiagem, na mesma hora você está suando, e no meu serviço não tem ar-condicionado, na minha igreja, que é o lugar que eu vou, não tem ar-condicionado também. Então assim, pra você ir arrumadinha, maquiadinha, é perca de tempo, você vai chegar lá e vai estar tudo escorrendo. Então eu quase não me maquio. Você acha que determinadas maquiagens são restritivas dependendo da idade? Eu acho que sim, eu acho que tem muita criancinha aí de 5, 6 anos usando maquiagem e que se maquia melhor do que eu. É sério. Então assim, eu acho, eu sei achar feio. Eu acho linda, adolescente, né, que passa um lápis e tal, eu acho até bonito. Agora tem muita criança, criança mesmo, se maquiando. E os pais apoiam e acham bonito. Então eu, eu já sei achar feio. Tá, recomende duas marcas, uma baratinha e uma cara, mas que vale cada centavo. Uma maquiagem baratinha, eu gosto dos produtos da Avon. E agora, recentemente, eu comprei algumas coisas da Vult, que também é baratinha e estou gostando bastante. Comprei por indicação aqui das meninas que fazem vídeo de maquiagem. E tem sido bem legal. E uma cara que vale cada centavo. Gente, eu gosto demais da Mary Kay. É caro, os produtos realmente são caros, mas vale cada centavo sim. Então eu recomendo a marca Mary Kay. Todos os produtos, todos. Sombra, base, tudo da Mary Kay, eu acho perfeito. Eu recomendo. Cite um item de maquiagem que você não gosta em você, mas que acha lindo nos outros. Gente, um item de maquiagem, não sei se é bem bonito, que é o cílios portiço. Eu vou mostrar o meu aqui de pertinho. Eu acho lindo os cílios portiço, mas em mim não fica bem. Não sei, porque eu acho que os meus cílios já são bem curvados e grandes. Então não fica legal em mim. Já tentei colocar e já paguei pra colocar e não ficou bom. Então eu acho que é um item... Não sei se é um item, porque ele é um produto, né? Mas eu acho que dá um tchan sim na maquiagem, os cílios portiço. Eu se achar lindo, eu acho perfeito. Amo de paixão, mas em mim não fica legal. Qual a marca que você mais tem na sua penteadeira? A marca que eu mais tenho com certeza é Avon, né? E Natura também eu tenho um pouco. Eu tenho muito produto, gente. Meus produtos vencem. Vocês acreditam que eu tenho aqui produto. Esse dia eu fui dar um limpo ali e tinha muita coisa vencida. Porque eu quase não uso, né? Vai comprando, tem coisa que eu nunca nem usei e já tá vencida. Porque a doida aqui compra tudo, mas na hora de usar, quase não usa e acaba vencendo. Qual a técnica de preparação de pele que você gosta e recomenda? Gente, eu gosto da técnica de passar um primer e de também passar o corretivo. Eu acho que com o primer e com o corretivo a pele fica muito perfeita, dá outro aspecto, fica bem diferente. Agora vamos taguear as minhas amigas. Primeira amiga, mensagem feminina. É você, minha linda. Eu quero saber tudinho aí de você, tá bom? Um cheiro lindo. Minha segunda amiga, Alexandra, design de unhas e variedades. Alexandra, eu sei que o teu forte é unha, mas eu quero saber das tuas maquiagens sim. Responde essa tag aí pra nós, linda. E a terceira amiga, a Joelma Ribeiro. Joelma, amada, eu quero ver aí como é que é tuas make, como é que você faz, tá bom? Um cheiro linda. E a minha outra amiga é a Sandrinha Espanha. Eu vi um vídeo da Sandrinha, ela tava bem maquiada, eu gostei. Quero que você me responda essa tag, tá bom, Sandrinha? E também a Triniarte. Um cheiro pra vocês. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Vamos compartilhar nas redes sociais pra aumentar aí a divulgação. Um beijo pra vocês e ficam na paz. Beijos! Um beijo pra vocês.